Olá, seja bem-vindo ao canal Cerveja X e hoje nós vamos provar a cerveja Itaipava Prêmio, mostra aí pessoal Bom, você já conhece esses guerreiros aqui do lado, aqui o Gerônimo, né? Nosso ilustre participante Vamos presenciar Tudo bem meu amigo, nós estamos fazendo uma apresentação aqui, tá? Obrigado, tá? Então nós estamos aqui com o Gerônimo Nós estamos aqui com o Gerônimo, né? Eu, Gerônimo, sou eu e acabo de ouvir o gol do Botafogo Para incrementar a nossa participação Então, o Gerônimo está empolgado, né? Com o gol do Botafogo e agora nós estamos aqui com o Disco Salve meus amigos cervejeiros, sejam bem-vindos aí ao canal Cerveja X e também ao canal TN Isso, e nós vamos provar a Itaipava Prêmio, tá? Então vamos falar sobre a Itaipava Prêmio A Itaipava Prêmio, pessoal, é uma cerveja que fez muito sucesso lá nos anos 90, né? Isso Então, essa cerveja, eu não sei se você recorda aí, Gerônimo, mas ela tinha uma qualidade a mais, né? Do que a Itaipava comum Só no começo É Então o que que acontece? A gente não sabe exatamente, porque o pessoal não revela Mas o que a gente entende é que a Itaipava Prêmio, apesar dela ter uma carga de milho Ela usa o mínimo do milho, ou seja, de 10 a 15% de milho Exatamente E quanto que a cerveja tradicional Itaipava vai estar ali entre 40 e 45% de milho, certo? Corretíssimo Então, essa qualidade de prêmio vai se dar a essa baixa carga de milho na receita aqui da Itaipava Prêmio, certo, pessoal? Correto Tá, então, é um lançamento, né? Dessa cerveja que ela está completando 30 anos Então ela foi lançada em 94, né? E saiu de linha, acho que em 97, 98, não recordo o ano Ficou em produção por um pouco tempo Mas tem muita gente que tem saudade E foi por isso que eles fizeram esse relançamento aqui, que é para marcar esses 30 anos de lançamento Então nós estamos empolgados e preparados para provar, não estamos, Jerônimo? Isso, e se tratando de saudade, faz parte da minha faixa etária Então vamos matar a saudade Vamos, é isso aí Tem alguma coisa a acrescentar, Tiasco, sobre essa prova aí dessa cerveja? Tem sim, a questão é que está escrito Lager O pessoal confunde cerveja Lager, fala assim, ah, estou tomando uma Lager Cuidado, galera, Lager é uma família Ela é uma Pilsen, né? Ela pode ser uma American Lager é família, então só vocês tomarem cuidado com esse detalhe É, e aonde se vende que Lager, ela vai ter uma maior qualidade e tal Mas, na verdade, é uma família de cervejas Que a maioria das cervejas comuns que a gente consome são Lagers, não é isso? Exatamente, é que o pessoal fala assim, ah, estou tomando uma Lager Calma, você tem que ver que tipo de Lager você está tomando É uma Pilsen? É uma American? Enfim, são vários estilos que tem na família Lager, né? Então vamos abrir... Sem falar do que eu estou percebendo aqui, sem falar da origem E se trata da Petrópolis, né? Isso, é a cervejaria Petrópolis Que é na de Petrópolis, né? E ela que distribui algumas cervejas Ela é de capital só brasileiro, é a maior cerveja nacional Sim Que a Ambev e a Hein, que elas tem capital de Selangeira Agora, 100% nacional, a cervejaria Petrópolis, o grupo Petrópolis É a maior cervejaria de capital nacional Que a gente tem que dar valor também, não é isso? Claro Bem conceituado, chama atenção por isso Então vamos abrir nossas latinhas, se preparem Ah, que barulhinho gostoso, né? Esse é, agora o melhor é esse É, vamos lá, devagarinho, galera Aê Bom, esse barulho da cerveja batendo no copo Formando a espuminha É, eu gostei, formou uma espuma legal, né? Formou sim, sim Boa, né? Gostou, né? Muito boa Ela não chega a ser cremosa, mas é uma espuma boa Douradinha, né? Sim Dá para perceber que ela é douradinha Vamos cheirar? Vamos usar o aroma Baixíssimo, né? Aham Não, muita novidade, malte É, como toda cerveja com milho O aroma não vai ser muito... Não, não tem novidade não Não, não tem novidade não Vamos provar então? Vamos Vamos Por conta do prazer, né? Olha, legal, né? Interessante, né? Leve, desce redondo Facinho de ser bebida A proposta dela Ser suave e gostosa Agora sim É... Da Itaipava pra essa A gente percebe aqui Ela tem um pouquinho mais de corpo, né? Com certeza Essa tem um pouco mais de corpo É... Dá pra perceber um pouco mais Propriedades esmaltadas nela E um... Deu um toque leve De casca de pão Bem leve Isso Mas bem fraquinho, né? Vamos lá Bom, rapaziada Então a gente tá gravando aqui Durante o que tá acontecendo o jogo, né? Pessoal gritando aí Você tá animado lá embaixo Comemorando, né? Pois é E a gente tá comemorando aqui A amizade, né? A amizade, exatamente Salve É isso aí, galera Bom, então... Bem memorando Isso Bem memorando Por favor Deixa aí no comentário Se você já provou Esse lançamento aqui, né? Nessa cerveja premium É um relançamento Em comemoração de 30 anos Se você provou Deixa aí no comentário O que você achou E caso não Coloque aí Que cidade que você tá Que a gente Quem sabe um dia Ela chega aí, né, pessoal? Eu espero que você tenha gostado aí Desse breve resumo aí Dessa degustação Nós vamos se despedir Desejando a você Umas boas degustas aí, né, pessoal? Vamos beber com a aderação E um grande salute Um grande salute E tamo junto Um grande Você que Ele mencionou aí Que cidade você está Nós estamos numa pequenininha Na cidade de São Paulo Isso aí É nóis, galera Um abraço Um pequenininho Falou Salute São Paulo não dá, garoto